Vamos falar que demorei um pouquinho, mas coletamos. Um bicho aqui. Cadeira. Vamos entregar os materiais. Com isso completamos todos os processos. Que tal você mesmo inserir o coletor de materiais na máquina? Não, não quero. Eu não tenho ideia nenhuma sobre o que sairá da máquina. Como estou ocioso. Você sequer sabe que tipo de brinquedo sairá dela? Haha, é por isso que a grande máquina é divertida. Ela responde de forma diferente dependendo dos materiais utilizados. O que você trouxe determinará, né? O que sairá dela. Vamos, tente. Meu, com medo. Fui. O que criou? Um de troca seis. Consumível. Um pão usado para resgatar coruja. Trovejante aéreo. Tá. Tá. E aí? Fala com ele? Isso daqui é o mesmo brinquedo feito por uma máquina de fontein. Isso daqui não corresponde à imagem que tem onde fontein. Ah, mas fazer robôs de brinquedos somente no estilo de fontein claramente não seria uma forma de obter sucesso comercial. Para falar a verdade, esse processo de produção inclui meu entendimento do estudo da cultura popular local. Afinal, se quero me aproximar do coração do povo, preciso ganhar a provação deles. É igual os políticos aí. Você acha mesmo que isso daqui será popular? Bem, a princípio eu acho que podem ocorrer alguns mal entendidos, né? Mas se eu tiver, né, perseverança e continuar melhorando o trabalho, tenho certeza que um dia acabarei com... é... movendo isso, né? De qualquer forma, completamos essa primeira fabricação. Então, acho interessante, né? Pode-se dizer que sim. Certo, então é isso que será produzido, né? Se utilizarmos essa proporção de materiais. Bem, nesse caso, guardarei esse lote aqui no depósito. Ó, além disso, fique com esse cupom. Você poderá, né, usar esse cupom para resgatar um robô com o mesmo modelo que esse daqui de graça. Se você gostar desse modelo, só precisa resgatá-lo usando esse cupom. Bem, isso quando estivermos, né, com uma produção estável agora, claro, né? É, afinal, esse é o nosso primeiro robô de brinquedo, por isso ainda tenho o que fazer, né, algumas inspeções. Não podemos sair por aí produzindo brinquedos explosivos, não é? Quanto ao registro de problemas, né, durante a rodada de teste, deixe-me dar uma olhada. Parece que tenho que fazer alguns ajustes para aumentar a eficiência. Ai, eu não imaginava que você levava esse trabalho tão a sério. Ó, mas é claro que sim, né, eu vivo sozinho numa terra distante. Essa máquina, né, essa máquina e minha criatividade, né, são tudo que me sustentam. Ainda que os do Shin, né, que tenham me impedido antes... Ah, meu nariz. Tenho chamado isso de truques baratos. Hum, bem, vou ensinar ele a não subestimar esses truques baratos. De qualquer forma, eu primeiro farei, né, esses ajustes. Com isso, em breve, eu poderei começar a posição em março. Quando essa hora chegar, venha me ajudar. Claro. E terminou? O que aconteceu? Terminou... Tem mais coisa... Tem mais? Nossa, derrote três slime para obter os... Corpulsão... De núcleo, derrote espectros... Derrote... Ah, tá, isso aqui. Acabou? Missão? Acabou? Acabou? Dos brinquedos? Vamo no mercado de brinquedos... Pô, não acabou, vamo... Se eu continuar isso aqui, vamo continuar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Hehe, coala e Paima, vocês chegaram. Meu empório de brinquedos em breve estará a todo vapor. Empório de brinquedos? Bem, claro que no momento são apenas eu e minha grande máquina. Eu apreviçoei esse processo da máquina. A posição agora deve tomar... Bem menos tempo, né? Não estamos falando de uma velocidade instantânea. Mas agora pode se dizer que é rápida. Uau, isso é incrível. Falando nisso, eu também aprimorei o coletor de materiais, né? Antes você precisava vir até aqui após a conclusão de cada processo, não é? Eu pensei que isso tinha uma baixa eficiência, por isso após alguns ajustes o processo pode ser utilizado de acordo com o processo de coisas que você coletou. Então não preciso vir aqui roubar. De acordo com o processo de coisas que coletamos, o processo pode ser atualizado? Não entendo. Hum, como posso explicar? Digamos que o primeiro processo necessita de 10 frutos de pôr do sol. E o segundo precisa de hidro, né? E o terceiro demanda que você derrote 2 raiva. E digamos que você coletou 10 frutos do pôr do sol com o coletor de materiais equipados. Nesse caso ele considerará, né? Que os materiais do primeiro progresso... Proceto, né? O progresso do processo estava mudando na minha mente. Foram totalmente coletados. Depois, ele... Oh, pra me entender, ele começará o próximo processo de coleta de materiais automaticamente. Exatamente. Ele estará no modo de carga elemental. Que ele permitirá, né? Coletar energia e hidro. E quando estiver terminado isso, trocará de novo. Ele passará para o terceiro processo. Sim. E tudo que você precisará fazer nesse momento é derrotar 2 raiva e hidro. Isso parece bem mais conveniente. Enfim. Eu passei a noite inteira trabalhando para aperfeiçoar, né? Esse coletor de materiais. É... Eu chamo de dispositivo infalível de 3 em 1 embutido. Esse coletor de materiais é realmente incrível. Sim. Hehe. Mas por que você nos deu o coletor de materiais? Hehe. Eu... Temporiamente, né? Estou restrito aqui em hidro. Não posso sair para coletar esses materiais. Oh, qual é? Me ajudem. Quando vocês venderem os rinquedos, podem ficar com uma parte do que ganharem, né? Até mesmo podem ficar com alguns deles de graça. Vocês se lembram do cupom que eu dei para vocês, né? Tá difícil meu nariz, velho. Tá com filha que tá coçando, meu Deus. Só... Só porque eu tô fazendo um live só pode, velho. Hehe. Vocês podem usá-lo, né? Para fazer uma troca grátis. Bem, se você já tiver, né? Criado um modelo de brinquedo, é claro. Espere. Você quer dizer que nós vamos sair correndo de um lado para o outro, coletando os materiais. Mas você fica com a maior parte da mora, né? E nós só ganhamos um brinquedo? Quem você acha que nós somos? Vamos embora, fala. Esperem. Que tal eu lhe dar um pouco mais com a parcela dos lucros, né? Ah, dois... não. Três brinquedos. Vamos embora, Paimon. Quatro... Quatro brinquedos. É minha última oferta. Espere. Se não tivesse... Não tivesse, né? Mergulhado em dívidas, vocês poderiam ficar com todos. Infelizmente, eu ainda estou devendo mora à Associação de Comércio Internacional. Hum... Olhe só pra você. Que lástima. Espere. Sim. Nós escolhemos, né? Escolhemos, né? Lhe ajudar porque você precisava dela. Não por causa da mora ou desses quatro brinquedos. Eu sou muito grato por sua ajuda. Finalmente, posso ficar mais sossegado. O que a gente vai fazer agora? Acabou a missão dele? Ó, acabou por enquanto. Ok, ok. Vem por aí. No caso, mesmo vídeo, né? Ó, vou me dar um outro. Ok. Ok.